Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e a gente vai trazer aqui, né, áudios vazados, né, de famílias aí que foi pega aí pelo Lázaro, tá certo? Vou colocar aqui o áudio, tá certo? Vamos lá. Tá carregando. Como refém. Momento em que policiais salvam os três reféns, pai, mãe e filha de 16 anos, após Lázaro pegar eles como refém em uma fazenda. Em seguida, Lázaro Barbosa troca tiros com outros policiais. A sorte é que os policiais deixou o número, o número do WhatsApp com a menor de 16 anos. A noite, Lázaro invadiu a fazenda e pegaram os três reféns. A adolescente conseguiu se esconder no quarto e enviar uma mensagem à polícia. Socorro, 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 Lázaro está aqui em casa, diz o texto enviado antes de ser levados para a mamãe. Na imagem, mostra a família já com os policiais dentro de um rio. Em seguida, vários tiros são disparados e os agentes começam a correr para retirar os moradores do local. Segundo o delegado Rafael Barbosa, uma equipe de policiais dormiu na residência na noite anterior ao sequestro. A intenção era justamente limitar a área de atuação de fuga do suspeito. No entanto, a forma como Lázaro invadiu a propriedade, de acordo com o investigador, mostrou que ele acampou no mato, na mata, né, para vigiar e conseguir monitorar a residência. Então, os áudios bombásticos, né, que vocês podem acompanhar. A menina estava no quarto, sozinha, e mandou mensagem pedindo socorro. Aí voltou todo mundo, bem na hora que chegamos, ele levou os reféns como forma de proteger. Detalhou o delegado. Isso aconteceu por volta de 19 horas da noite de ontem. E segundo a PM de Goiás, essa é a hora que ele... Tá aí, galera. Como vocês acompanharam aí nos áudios, né, eu não vou colocar aqui o vídeo, porque o vídeo é bastante bombástico e forte, tá certo? Galera, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo, e depois voltamos na próxima conexão. Fique todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.